Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, A COFAC é uma empresa conserveira presente na Ilha do Pico desde 1963. Foi o maior empregador industrial da ilha e que manteve sempre uma ligação de proximidade, particularmente com o Conselho da Madalena, tendo desempenhado durante muitos anos, para além do papel industrial, um papel social importante. O encerramento da fábrica da COFAC na Ilha do Pico, em janeiro de 2018, afetou diretamente cerca de 180 postos de trabalho e tantos outros de forma indireta. A COFAC, que era o maior empregador do Pico, representando cerca de 4% da população ativa da ilha e 6% do Conselho da Madalena, fechou portas. Passaram quase mil dias desde o anúncio do encerramento da fábrica. Nesse mesmo dia, no dia do encerramento, também foi anunciado que uma nova fábrica estaria em funcionamento em janeiro de 2020, criando expectativas de continuação de ligação a estes trabalhadores. Janeiro de 2020 já lá vai, estamos em setembro. Tudo começa no mar, é o que se lê quando se abre o site da COFAC, que se orgulha de pescar a sua matéria-prima ao largo da costa dos Açores. O pescado de primeira qualidade e já reconhecido em mais de 30 países é manipulado por mãos especializadas e que dedicaram a vida inteira à indústria conserveira, que constitui uma parte muito importante e significativa do PIB dos Açores. Os governos servem, acima de tudo, para se porem ao lado das pessoas dos seus problemas. É urgente iniciar a anunciada nova fábrica, repondo estes postos de trabalho, tirando os mais de 180 trabalhadores da frágil condição social e de subsistência em que se encontram. São pessoas que puseram e querem continuar a pôr, com o seu grande saber, a indústria conserveira portuguesa com labuta açoriana na boa boca do mundo e, neste momento, o Governo deixa as dificuldades a aumentarem sem nada a fazer. Muitos dos trabalhadores decididos da COFAC já deixaram até de receber o subsídio de desemprego, estando neste momento, sem alternativas num mercado de trabalho muito limitado e ainda mais fragilizado com a crise económica e social causada pela pandemia. É preciso, uma vez por todas, por mão a este assunto e ajudar estas pessoas. Somos todos eleitos em todos os quadrantes políticos para representar os cidadãos deste país e, obviamente, também dos Açores e dar a quem nos elege respostas claras e preferencialmente céleras. Os ex-trabalhadores da COFAC já esperaram demasiado tempo sem que nada de concreto fosse feito. Relembro que os Parlamentos dos Açores e da República aprovaram recomendações ao Governo para que fosse criado um regime especial e transitório de majoração dos apoios sociais. E o que foi feito? Nada. O Orçamento de Estado deste ano obriga o Governo a instituir esse mesmo regime de majoração de apoios sociais. Estamos quase no fim do ano e o que foi feito? Nada. Apesar da aparente unanimidade em torno da resolução desta matéria, o Governo teme em ignorar um drama real dos trabalhadores despedidos da fábrica da COFAC do Pico. Está, por isso, nas mãos dos partidos com assento neste Parlamento votar este assunto quantas vezes forem necessárias para ajudar estas pessoas, já que este Governo não se comove. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após terem sido aprovadas por unanimidade nos Açores e na República diversas recomendações ao Governo para que apoiasse os ex-trabalhadores da COFAC, seria cómodo para um partido da oposição limitar-se agora a criticar o Executivo por não ter cumprido. Mas não é o combate de cores partidárias que nos move. O que nos move é sempre e sobretudo resolver os problemas de quem de nós espera soluções. O que nos mobiliza é minimizar um drama concreto que afeta estes trabalhadores. É nosso desígnio, é esta e sobretudo esta a nossa obrigação. Em vez de apenas apontar o que está mal, trouxemos um projeto de lei claro, simples, que cria um regime transitório de apoio com prolongamento do prazo do subsídio de desemprego, a majoração do apoio social do rendimento social de inserção em 20% e do abono de família em 25%, até janeiro de 2024, data em que mais do que se espera, já anunciada a nova fábrica, esteja em laboração. Perante todas as dificuldades em que estes trabalhadores esperam há dois anos por medidas concretas que o Governo da República não implementou, resta uma forma de resolver este assunto. Criar este regime especial de apoio com força de lei. Perante tanta inoperância, não há outra maneira. Não contem que eu subi para o lado como se nada fosse comigo. Jamais me calarei enquanto estes e outros assuntos não tiverem resolvidos. Isto não é pedir, não é um favor, isto é uma questão de justiça social. Foi também para isto que todos fomos eleitos, sobretudo e neste caso, os que aqui estamos em representação do povo das nossas nove ilhas dos Açores. Perante uma causa tão justa e urgente, estando em debate uma iniciativa cujos princípios fundamentais todos os partidos que descomungam, nada mais se espera do que a aprovação unânime desta lei. Apelo ao consenso neste Parlamento para que possamos juntos dar um exemplo de para que serve efetivamente a política e ajudar estas pessoas. Não dar um voto favorável a esta proposta é ignorar os mais vulneráveis. Não dar um voto favorável a esta proposta é falhar aos ex-trabalhadores da Calfacto. Não dar um voto favorável a esta proposta é votar contra os Açores. Diz.